Mas de uma forma geral, vocês estruturam os times de vocês de que forma? Vocês trabalham hoje com a ideia de programadores com maior senioridade, menor senioridade, junior, pleno senior, vocês têm arquitetos? Como que vocês organizam os times em termos de cargos e posições? A gente tem uma estrutura de carreira, um pipe de carreira, e aí falando bastante sobre a HBCS, que está virando a WebTech, então isso tende a se distribuir, que é uma estrutura de carreira em hashtag, não é em Y, é em hashtag, porque ela permite que você cresça, mas se você chega em um patamar, onde você entende que, poxa, sei lá, eu não quero mais ser um arquiteto, agora eu quero ser um Product Owner ou um Product Manager, você consegue andar de lado dentro do seu nível de senioridade, andar de lado para uma posição par, mesmo que você tenha um gap de conhecimento. Então, a gente tem, por exemplo, a nível de desenvolvimento, desenvolvedor 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a gente esticou a trilha de carreira para que, num futuro não tão distante, a gente tenha pessoas com foco muito mais técnico, quem sabe, sendo sócias da companhia, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem, porque é tão importante quanto ter alguém que desenhe, ou que faça estratégia, ter alguém com conhecimento para garantir que a estrutura de tudo isso aconteça, né? Dentro dos times hoje, eu vou falar sobre o contexto, de novo, do time que eu gerencio, mas que é muito similar aos demais, a gente tem uma miscelânea grande aí de senioridade, né? Então, quando a gente fala sobre o conhecimento dentro do RP atual, a gente tem, sim, pessoas mais sêniors, porque para decompor esse carinha, né? Para fazer o contorno ali, desenhar os boundaries, precisa ter um nível de senioridade bacana, mas todo o restante das pessoas é muito mesclado. Então, os arquitetos, a gente tem o arquiteto 1, 2 e 3, por exemplo, no time. Então, isso já dá uma variação bacana de conhecimento, de stretch de carreira. Mais que isso, hoje a gente tem o Padawan, que é um programa da HBCs, onde a gente traz a galera que não necessariamente tem informação e tecnologia, para formá-los, né? A gente investe tempo, grana, conhecimento, para preparar essas pessoas, e depois a gente traz para dentro do time. Só no meu time, hoje, a gente tem uns 12, 13 ex-Padawãs, né? Que passaram pelo tempo de redar e para se formar e tudo mais, e já estão disseminados, trabalhando com pessoas mais sêniors que eles, para que eles se preparem, né? E assim consigam dar os próximos passos de carreira. Depois disso, a gente tem Product Owners, Product Owners tem, e tem também os analistas de negócio dentro do time e os Scrum Masters, né? E o desenho dos times em si é muito feito em torno de um domínio de negócio. Então, eu tenho um time que é absolutamente focado para um domínio de negócio de Promotions. Eu tenho um time que é absolutamente focado para um domínio de negócio de flexibilidade logística. E assim sucessivamente, né? Então, muito focado em domínio de negócio, com nível de senioridade variando dentro dos times. E aí, meu, dentro da HBCs, então, nem se fala, né? A gente tem desde cientistas que trabalham na área de inovação até, sei lá, desenvolvedores front-end, UX, UI, Product Managers, Head de Produto. Tem, enfim, uma série de coisas aí. É um lugar bem diverso e bem bacana para se trabalhar com bastante oportunidade de aprendizado, inclusive, né? Que eu acho que, mais do que pegar pessoas prontas, a gente tem um papel fundamental num Brasil, onde, num futuro muito próximo, o nosso gap de conhecimento tecnológico e que, perto da demanda, vai ser enorme, a gente tem um papel de formação também. Trazer para dentro de casa essa responsabilidade também de formar. Cara, isso é incrível. Eu me lembro de uma passagem, uma das passagens do Sonho Grande que mais me agradaram de ler, mais me despertaram a atenção, na verdade, é uma onde o Lehmann, se não me engano, escreve que o perfil das pessoas que ele buscava, lá na época do Banco Garantia, muito tempo atrás, ele buscava pessoas com três características, né? Segundo ele, para trabalhar e crescer rápido no banco, a pessoa precisava ser, na visão dele, alguém pobre, não no sentido de passar dificuldade, mas alguém que não tivesse berço de ouro, vida ganha, né? Deveria ser alguém ambicioso, ou seja, alguém com vistas a querer crescer, a querer conquistar mais, e, obviamente, alguém inteligente, na descrição dele, simplificada, como alguém com potencial. Então, alguém com potencial, que não tivesse nascido em berço de ouro, mas que tivesse também ambição de crescer, essa pessoa encontraria na Ambev, na Ambev não, desculpa, nas empresas que ele conduz, oportunidades para crescer. E aí, é interessante, porque ele falava, muito tempo antes de se falar sobre participação, e dividir participação com funcionários, ele mesmo achava como alternativa para reter pessoas, a possibilidade de, eventualmente, converter algumas pessoas em sócias. E aí, nasceram uma legião de milionários criados a partir das empresas que ele conduzia e que ele investia. E hoje, inclusive, o próprio Lehman tem, continua com essa frente educacional muito presente, mesmo já com a idade chegando, vamos colocar dessa forma, com a idade chegando, ele se mantém tremendamente ativo, e se percebe que ele tem esse compromisso de se desenvolver pessoas, desenvolver gente, para criar recursos para as organizações. E é bacana você ver um programa como o Padawan, que você acabou de escrever aqui, que me parece seguir exatamente nessa linha. Estou errado ou é isso mesmo? Certíssimo. E não só para o Padawan, mas hoje, por exemplo, a Ambev tem um dos treineis de mais renome aqui no Brasil, enquanto a EBI é um dos maiores treineis do processo de treineis do mundo. E uma das iniciativas que a gente tem para esse ano, inclusive, é tornar o nosso treinei mais diverso, seja a nível de gênero, seja a nível de raça, de classe social e tudo mais. Mas, eu acho que um ponto bacana para citar, que é um exemplo pequeno, mas que muitas vezes é um crivo que tira muitas pessoas inteligentes, que têm ambição, vontade de crescer, etc., é que para esse ano, por exemplo, o inglês não é um pré-rec para o processo de treinei da Ambev. E eu acho que isso é um ponto bacana, porque muda, inclusive, a forma com a qual a gente faz a ativação do treinei em outros espaços. Então, como é que a gente chega na favela, o Lema trabalha muito com o Edu Lira, lá no Gerando Falcões, então, como é que a gente leva o treinei para dentro da favela, porque, com certeza, lá dentro das comunidades, comunidade até é um termo melhor, dentro das comunidades, a gente tem muitas pessoas com muito potencial bacana. E esse treinei, inclusive, tem uma vertical que é exclusiva de tecnologia. Então, é uma ambição nossa, é um lugar que a gente quer chegar, e sim, ter todos os níveis de diversidade, e cumprir um papel social mega relevante que a Ambev tem, e que, no final do dia, também traz bastante resultado bacana para o nosso negócio. Se a gente tiver todo mundo pensando igual aqui, a gente não vai para lugar nenhum. Então, a gente precisa ter complementos de pensamentos diferentes, formas de pensar diferentes, para continuar evoluindo mais ainda, e levar a Ambev para os próximos 100 anos. Ambev para os próximos 100 anos.